Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma cor insana, então vamos lá Sem mais delongas, já partindo daquela mesma... Daquela mesma cor dos entornos que eu fiz da última vez Eu vou fazer aqui uma nova cor aqui, a qual eu escolhei aqui pra vocês É uma cor muito bacana, então vamos lá, nós vamos aqui vir em pintura, certo? Partindo de que eu já pintei a roda de verde, já coloquei a cor secundária do que eu quero E o neon também vai ser verde, então nós vamos fazer aqui um roxo lima Pode ser chamado assim, um roxo lima Então vamos vir aqui em pintura, você vai vir aqui em cor principal, metálico E você vai colocar a cor roxo, peraí, vamos ver aqui Cadê eu? Vai descendo devagarzinho, neném? Vamos lá, galera, levando aqui a sério a nossa cor pra ficar mais uma cor insana Pra você poder desfrutar aí e trocar ideia com seus amigos É esse roxo aqui, roxo bujarrona, certo? É um roxo bacana, vocês vão falar Porra, Dato, mas até agora nada aconteceu Beleza, viemos aqui em roxo bujarrona E vamos vir aqui em perolado e vamos colocar aqui um verde lima Isso mesmo, vou colocar aqui um verde lima e você vai ver o contraste a qual essa cor vai dar aqui Usando simplesmente um verde lima Então vamos vir aqui, vai descendo Cadê? Verde, 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 verde Verde corrida, verde oceano, verde claro, verde gasolina e verde lima Olha isso, galera, ficou muito foda Eu achei, pelo menos eu achei muito louco, ó A diferença entre esse verde gasolina aqui não dá muito tom Pro verde lima, então nós colocamos aí um roxo Pode-se dizer que é um roxo lima ali Um roxo verde lima, um verde roxo lima E tudo lima, e tudo rima, e é nóis Então vamos ver isso aqui no sol aqui É uma cor muito foda, que dá um contraste bacana aqui Desde que você coloque ela na posição certa Olha isso Eu curti, não sei se vocês vão curtir também Mas creio que sim Tá vendo aqui, ó Olhando por aqui o carro, ó Não tem muita coisa Mas se você for ficar rodeando Você vai ver que tem um tom aí, ó De verde muito foda na caranga Então é muito louco, galera É basicamente isso Se você gostou, deixa seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo E não era inscrito no canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas Porque você não possa perder meu conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Por tudo que vocês têm feito Pelos mais de 110 mil inscritos aí Creio eu que no dia que eu for O par esse vídeo Vai estar com mais de 110 mil Estamos aí com 109, 600 e uma beiradinha No momento que eu estou gravando Mas creio aí que ele ainda demora uns dois dias Para sair pela quantidade de vídeo Que eu estou fazendo Porque é final de semana E a gente está chegando E consequentemente chegando O final de semana O Tio Dato tem que preparar conteúdo Para todos os dias Para que o canal Não fique sem vídeo Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Não esquece de deixar o seu like Favorito para ajudar na avaliação Na divulgação Também se não é inscrito no canal Se inscreveu Para estar acompanhando mais e mais vídeos Queria mais uma vez agradecer a todos Valeu Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E eu fui